A bandeira tarifária para este mês de dezembro é verde, conforme determinada pela Agência Nacional de Energia Elétrica após a vigência da bandeira amarela em novembro. A expressiva melhora das condições de geração de energia no país permitiu essa mudança para a bandeira verde agora em dezembro. Vamos saber agora o quanto esta informação impacta na vida do brasileiro, do piauiense, como economista Francisco Souza. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia para a gente falar, conversar, que é o nosso papo financeiro de terça-feira, que o pessoal de casa já fica esperando para se organizar financeiramente. Bom dia, Tracy. Bom dia para você que nos assiste. Maravilha é um assunto que realmente para o bolso representa um alívio. Com certeza. Você estava falando aí da questão da previsão do tempo e aqui para nós, principalmente Nordeste, Teresina, no Piauí, quando o clima, quando aparece uma chuva, o consumo de energia diminui um pouco. Ontem mesmo, eu tenho uma mania de descansar um pouquinho à tarde, eu sempre ligo o ar-condicionado. Ontem estava tão nublada aquela temperatura tão amena que eu fiquei só no ventilador mesmo e dormi bastante, inclusive. Até fiquei surpresa. Então, isso ajuda, porque a fatura de energia hoje tem um peso grande no orçamento familiar, então a questão da mudança do clima ajuda muito e aí ajuda o bolso. Maravilha. Vamos às nossas cartelinhas que já estão prontas para acompanhar a nossa conversa por aqui. Na tela também você consegue observar o nosso número para contato. Se você tem alguma dúvida ao longo da nossa entrevista, manda para cá que o nosso especialista, o economista Francisco Souza, responde para você. Lembrando que você tem que escrever, não mande áudio porque fica complicado aqui a gente repercutir. Mas pode escrever a sua pergunta que ele prontamente vai responder. Vamos lá, nossa primeira cartelinha na tela do Piauí Noir. A redução nas tarifas de energia e na bandeira tarifária beneficiará todos os consumidores do Piauí? Está todo mundo incluído nisso? Então, são duas situações distintas que coincidentemente, uma coincidência boa, aconteceram agora de quase diferença de poucos dias. Então, a redução da tarifa e a bandeira tarifária. É importante o consumidor realmente distinguir. E a redução da tarifa, que tem essa decisão pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que foi divulgada recentemente, e varia uma redução para o consumidor residencial, é um percentual menor, perto de 3%, e para o comercial que é maior do que 10%, 10, alguma coisa. Então, essa redução tarifária, coincidentemente, em virtude das chuvas e outras regiões do Brasil, a melhoria é no nível dos reservatórios, fez com que também houvesse uma decisão quanto à bandeira tarifária. Então, moral da história, na conta que o consumidor vai receber a partir de final de dezembro, início de janeiro, já é para constar lá essa aplicação da redução, consumidor tanto residencial quanto comercial, e também não aparecer a cobrança da tarifa emergencial, no caso vai mudar para a bandeira verde. Então, isso, conforme a gente estava falando, na nossa realidade, além da nossa alimentação, do arroz, do feijão, do alimento do dia a dia, hoje você ter a energia para poder você sobreviver é fundamental. E nesse nosso período do BR-OBRO, o consumo de energia é muito alto, Então, essas reduções beneficiam o consumidor e o seu bolso, já que, principalmente, de uma forma geral, é atingindo tanto o consumidor residencial quanto comercial. Maravilha! Eu sei que o consumidor, ao pegar essa fatura, vai ver lá essa diferença de valor, mas ele quer ter essa certeza dessa quantia. Como localizar ali na fatura? Qual vai ser o desconto? Como identificar esse valor em específico? Então, ele, a princípio, pode pegar a fatura do mês anterior e a fatura do mês atual. Ele vai ver lá o valor do quilowatt, vai ver para aparecer essa diferença. Ele vai conseguir identificar em relação ao valor cobrado por quilowatt hora. E, é claro que, ah, mas é um período agora de dezembro, tem, as crianças estão em casa. Férias escolhidas. Chega alguma visita, e aí tem que usar mais algum ar-condicionado. O seu consumo pode aumentar, né? Não confunda consumo. Seu consumo, vamos dizer, é 300 quilowatt, e no mês de dezembro passou para 350. O valor da sua fatura vai ser maior. Tem que tomar como referência a quantidade consumida e o valor do quilowatt. Mas o valor do quilowatt é para ter essa redução. E o consumidor consegue ver que lá na fatura é detalhado esse valor cobrado por cada quilowatt. Agora, se ele consumiu nesse mês, como eu disse, uma quantidade maior, ele vai pagar mais. Se ele consumiu menos, se ele consumiu a mesma quantidade de novembro e dezembro, é para ele perceber essa redução no valor da fatura. Maravilha. Vamos à nossa próxima cartelinha aqui na tela do Piauí Noa. Olha só. Com as mudanças climáticas, o consumo de energia aumentou para todos os segmentos, residencial e comercial. Nas mudanças anunciadas, quem será mais beneficiado? Acredito que as pessoas em vulnerabilidade social, não é isso? Tem, isso não altera a questão dos programas sociais, mas a questão de quem tem uma renda menor, aquela pessoa que é assalariada e é beneficiada, todos são beneficiados de uma forma geral com essa redução. Mas, principalmente, quanto menor a renda, sente mais o impacto ou de um aumento, no caso da conta de energia, de R$2,00, de R$10,00, de R$20,00, ou sente o benefício dessa economia. Então, pegando nesse contexto da renda e, além disso, o consumidor comercial, ele terá uma redução maior, no caso aí que trabalha na atividade industrial. Então, esses consumidores terão um desconto maior e, obviamente, vai impactar ali nos seus, quem trabalha com produção, no comércio, na indústria. Então, tem esse impacto maior nessa redução em relação ao que foi divulgado. Maravilha. Para quem está acompanhando a nossa programação, a gente aproveita para alertar a respeito do nosso contato. Você pode tirar suas dúvidas aqui com o doutor Francisco Souza. Estamos falando sobre essa redução na conta de energia devido a uma alteração na bandeira tarifária. Então, assim, é uma notícia positiva e, se você tem alguma dúvida, aproveita. Esse é o momento. Vamos à nossa próxima cartelinha aqui na tela do Piauí Noir para quem está nos acompanhando nessa manhã de terça-feira. Olha só. Quais medidas o consumidor... Pode colocar na tela. Quais medidas o consumidor pode tomar para reduzir esse consumo de energia? Já que você já citou. Existe essa redução nessa questão dos quilowatts, não é isso? Mas é preciso ter esse cuidado com o consumo. São duas coisas totalmente diferentes. Exatamente. O fato, somente, por exemplo, tem um anúncio da redução do valor da tarifa, tem a bandeira verde e o consumidor pode achar que, naturalmente, o valor da sua fatura de dezembro, quando chegar, vai estar menor. Mas isso vai depender do que ele consumiu. E aí existem aquelas orientações tradicionais. Você está com todas as luzes acesas, em todos os cômodos da casa. Então, isso está consumindo energia, muitas vezes, sem ter necessidade. Aproveitar a iluminação natural para evitar ligar as luzes em determinados horários do dia. A questão é, muitas vezes, a pessoa está na sala, está com ar-condicionado, climatizador, ventilador ligado e sai, vai para a cozinha, vai no quarto e esquece aquele equipamento ligado, esquece a TV ligada. Então, tudo isso colabora nesse contexto do consumo. Então, esses pequenos detalhes podem fazer a diferença no final do mês no valor da sua fatura. Desde a questão de abrir a geladeira, a quantidade de vezes que abre, a questão de colocar uma térmica com água gelada para evitar estar abrindo a geladeira todo instante. Então, é importante o consumidor se atentar que esses pequenos detalhes somados podem fazer uma diferença no seu consumo e, naturalmente, no valor final da fatura no final do mês. Tem alguns eletrodomésticos que eles consomem mais, né? Isso com relação... Ah, tem isso também. Secador, ferro de passar, tem que ter cuidado, né? Eu não sabia que o secador era tão... usava tanta energia assim, eu fiquei sabendo depois. Então, existem diversos equipamentos que têm essa questão do consumo maior e, por falar nessa questão da eficiência energética na quantidade consumida, é importante você pensar, vai comprar um equipamento, vai comprar um ventilador, vai comprar um ar-condicionado. Você vê a questão da eficiência energética, né? Tem aquela classificação e você observar isso porque, mesmo às vezes você pagando um preço maior no momento da compra, mas, a média e longo prazo, você vai ter o retorno em virtude da quantidade de energia consumida. Então, tem que se atentar ao equipamento que você tem, a instalação elétrica da sua casa e o que realmente ali são os que mais têm peso no consumo de energia no dia a dia. Esses eletrodomésticos mais antigos, tem gente que tem, por exemplo, uma geladeira, uma TV, que realmente dura muito tempo, né? Fala-se bastante que tem alguns equipamentos da antiguidade, mais antigos, que duram uma vida, esses novos nem tanto. Esses, talvez, devam ser trocados? Tipo, uma geladeira mais antiga, um ar-condicionado mais antigo? Com certeza, porque a tecnologia avançou. Ela muda muito, né? Em questão de vida útil, esses equipamentos que você citou, mais antigos, eles duram uma vida. Uma vida. Mas, em termos de eficiência energética, eles certamente não têm o mesmo padrão de consumo que tem os equipamentos de hoje. E aí, hoje, o consumidor consegue verificar naquela etiqueta que tem lá o padrão de consumo A, B ou C e até a quantidade consumida por mês. Então, é importante e existe muitas vezes nas concessionárias, nas empresas, no caso de energia, programas de troca de geladeira, desses equipamentos eletrônicos, ou independente disso, para quem se enquadra nesses critérios de receber esse benefício, ou independente disso, é importante o consumidor até aproveitar esse momento de, certamente, muita gente pegou o 10º e tem ali, vai trocar a geladeira, vai trocar o ar-condicionado, porque já está consumindo muita energia. E tudo isso você tem que pensar no consumo de hoje, no custo de hoje e no custo de amanhã, porque cada dia que passa, na nossa realidade, o consumo de energia se torna maior. E aí você tem que pensar em todos esses detalhes de forma de economizar, para que não a fatura não passe a consumir também uma parte considerável da sua renda. Maravilha, né? São muitas dicas aí, você de casa fica bem atento. Essa entrevista também vai constar nas nossas plataformas, qualquer dúvida você vai lá checar. Mas, muito obrigada por esse momento, mais um de olho no bolso com sucesso e trazendo dicas importantes para a rotina aí do nosso telespectador. Agradecemos e o telespectador pode sugerir pautas, sugerir temas para que possamos levar esses esclarecimentos. Maravilha, o senhor é sempre bem-vindo, muito obrigada e até a próxima terça-feira. Até a terça. Maravilha, lembrando a você que tudo vai constar aí nas nossas plataformas, combinado? É só ir lá checar. São 6h54 da manhã e esse foi o nosso de olho no bolso de hoje. E aí Obrigado.